Vou caminhando aqui encontrar com a Carol mais uma vez aqui com a gente e vai trazer uma notícia de que as denúncias de injúria racial aumentaram 10% esse ano aqui no DF. Isso quer dizer que as pessoas estão levando adiante essa situação que é inadmissível, desconfortável para quem sofre, constrangedor para dizer o mínimo. Agora, será que isso pode também estar relacionado a uma mudança na legislação no início desse ano que tipificou a injúria racial como crime de racismo? Hein Carol? Vamos falar sobre isso porque as ocorrências aumentaram, significa que o povo está registrando essa queixa, né? Exatamente, viu Neila? E tem total influência sim. A partir do momento que a pessoa passa a entender que injúria racial é um crime, que ela pode e deve denunciar, esses números passaram a subir e agora as pessoas estão sim denunciando, viu? A gente vê aí através desses dados divulgados pela Polícia Civil, quando a gente faz a comparação dos dados deste ano com o ano anterior, nós tivemos acesso ali de janeiro a outubro deste ano, foram registradas 572 ocorrências de injúria racial. Já no ano passado, foram 518 e em 2021, 463 ocorrências registradas. Então, esse aumento corresponde a quase dois casos por dia. As pessoas estão entendendo, estão sabendo da lei, estão procurando a polícia para denunciar. A gente reforça que o caso, esse crime de injúria racial, ele é aquele crime relacionado quando a vítima se sente constrangida, humilhada por qualquer um dos fatores relacionados à pele, à raça, à etnia, à cor, à religião. Então, as pessoas devem sim denunciar. Nós conversamos com a delegada responsável por esses casos que investiga esses crimes de injúria racial. Ela deu mais detalhes sobre esse aumento, sobre a importância também da denúncia. Vamos ouvir. Esse aumento, de uma certa forma, ele é positivo. Significa que está saindo dessas cifras ocultas, quando as pessoas sofriam um crime, eram vítimas desse tipo de crime, mas não procuravam a delegacia para registrar, então agora está fazendo o caminho ao contrário. Isso é positivo, porque significa que as pessoas, as vítimas desse crime, estão sentindo confiança mais empoderada, mais conscientes de que são vítimas. Porque muitas pessoas que são vítimas de crimes raciais, às vezes é tão natural elas sofrem aquilo no dia a dia, que elas nem se percebem sendo vítima. Então, é muito importante quando as pessoas tenham essa consciência, se veem naquele lugar, isso é crime, eu não mereço isso, isso não é admissível, uma forma de tratamento dessa. Pois bem, Neila, a gente viu então que a injúria racial, ela se encaixa como crime de racismo e a pessoa que for acusada por esse crime de racismo, ela pode pegar até 5 anos de prisão e para esse caso não cabe fiança. Então, a pessoa não pode pagar aquela fiança para ser liberada, ela fica presa ali de acordo com a pena que foi acordada com o delegado, com o responsável por esse caso. E a gente reforça então a importância da denúncia para quem for vítima de qualquer caso relacionado a racismo e a injúria racial para que as pessoas procurem a delegacia mais perto e façam essa denúncia. Ou também através do telefone que está disponível 24 horas, que é o Disque Denúncia 197, viu? Pois é, enquanto essa consciência não for coletiva de que não há separação entre eu e você, somos um só, temos os mesmos direitos, o que me machuca, machuca quem está do meu lado, é preciso lei. A lei é para quem não consegue ter a noção de se policiar e fazer sozinho. Então, vamos à lei, tá? Você não está sozinho, existe uma rede e existe uma regra ali que cabe você mandar a pessoa presa, sem fiança, para você saber que você não está sozinho. Não é para ir para casa chorar, não é para se sentir diminuído, não. É para ir lá e fazer valer seus direitos porque você não está sozinho. Obrigada, viu, Carol? Obrigada, Carol.